E aí Eu não devo ser daqui Nem devia ser assim Vida humilde, numa casa humilde Pensamento adulto, embora um pouco humilde Ajudas daqui, ajudas daí Nem sabia que era um polo Springfield Quadro de honra, tô esforçado, sem esforço Rapper cruzava isso em 2015 Mas sem experiência, novato no movimento Ainda assim muito pipo curtiu Não me rendo fácil, vai tu sabes Nesse buffet eu derrama sangue Porque é necessário dar os 100% Para que um dia eu vá ajudar o meu sangue É gratificante e muito obrigado Tenho as manos a me dar força Já vivi no poço, fim desses poços Da distese isso dá forças Força tu podes vir contra, mas contra fazes no argumento Eu fui contra todos os tipos Contra todos os que contribuíram pro meu sofrimento Paidade dele é batota Dos meu capacita lamento Sou meu estudo, intelecto, talento Então bora, não disse o meu dedo Cap vai viver se dependa de mim Pois rap é o que eu faço Se fiz o meu nome vinculado a uma arte Vou descregar que tá a ver Sou hard e tu sabes Mata a bicho sabe Estudio eu me estrago, eu só trabalho Guardo pra missa no Sony Cap é uma moça que era nada em troca De frente destes motherfuckers Família é família, eu não deixo meus dealers Essa é a resposta pra editora Lizy, Welly, Soulj E a nigga com as niggas Ou me descobri Me ensinaram muito E maior parte do que eu componho Foi com eles que eu aprendi, mô nigga Hoje aprendi algo novo E gostaria de partilhá-lo contigo Afino O poder da incapacitação Leva frustração E é pior que a dor da reprovação Então quando fores fazer Faz com qualidade Só assim conseguiremos manter o nome estampado A etiqueta Força, eu nigga Tears Eu não devo sair daqui Meu espírito foi zarrar de novo Nem devia ser assim Se eu voltasse atrás faria de novo Tudo que eu trolo eu já fiz Faria tudo de novo Tudo que eu trolo eu já fiz Minha Chega Me Fade, 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 fade.